Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Depois e você está na nossa gameplay de número 8 aqui do Kirby and the Forgotland. Então bora lá dar continuidade aqui na nossa série de vídeos e vamos para a parte 8 na tela 7 do Kirby aqui que é a Concrete Isles, as ilhas de concreto. Então se você é novo por aqui que está caindo de paraquedas, clica nesse card aqui em cima que você vai ter acesso a toda a playlist de tudo que saiu até o momento. E se você estiver vendo esse vídeo no futuro, essa lista vai estar completinha da playlist ali com todos os vídeos do Kirby para você estar assistindo. Então bora lá dar continuidade na nossa gameplay aqui na Concrete Isles, vamos lá. Pronto, a gente está com a última arma que a gente usou agora na última tela do vídeo 7, então vamos diretão aqui. Pela de água de novo, acho que aqui tudo deve ser água, né? É praia, né? Nadar pra onde? Fussar, né? A gente sempre tem que fuçar, a tela assim é batata pra ter coisa que você perde. O que temos ali é uma... Isso. Como é que chama mesmo? Uma bola ali? Pra que que serve? Cadê a bolinha? Perdi? Enfim, isso aí é um... Ah, eu não lembro o nome disso. Caramba. Tá na minha cabeça que tá golfinho, mas eu sei que golfinho é outra coisa, pô. Ali é tipo aquele Pokémon, o Dill, 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 Dill Gong. Eu não lembro o nome. Ai, meu Deus. Nossa Senhora, que lapa. Tagem do sangue nessa brincadeira sem querer. Ó a bomba. Beleza. Será que dá pra sugar? Uuuh. Agora já era. O que é isso? Armadilha? Ele tá no sacanear mesmo? Esses itens que a gente tá pegando. Não sei se essa é a parte de conquista. Não, não abilitou nada. E pro canto. Ó, cuidado, hein. Errei agora. Beleza, mais um, um. Ah, mano. Tô com vontade de sugar isso pra ver que eu compasse. Ah, mas ele caiu na água, mano. Fica quieto. Ó, foca isso? Foca? Eu acho que é foca o nome. É foca, né? Ô, foca? Foca na gameplay, gente. Foca na gameplay. Pronto. Olha, abilitou o que que abilitou ali? Baú. Vocês tão ouvindo o barulhinho? Eu tô ouvindo. Então, é um Aldo D. Batata. Falei? Era um Aldo D. Primeiro é o da tela. Pelo menos vem como primeiro, né? Tá bem. Não, pra cá. Nada. Não. O peixe que usa óculos de nadar. Faz sentido nenhum. Feliz que evite quebrando a última tela. Mas dessa vez não é nada. É, tá bom, né? É demais se duas telas seguidas tivessem o meu objetivo, né? Eu vou tentar açugar isso. Ah, pô. Peguei a habilidade de novo. Assugar essas morsas, né? Pronto. Pronto, habilidade nova. Uma nova habilidade foi a dequerida. Ah, subiu. Legal. Ah, e habilitou ali de qualquer maneira. Ah, o Kinder Ovo. Tempechei o sangue, tava precisando, necessitando. Tá, vamo lá. Nossa, nem fico já caído. Ah, tá piscando e a gente sabe o que é item, né? Nem que seja moeda. Pra cá, nada. Pronto, Kinder Ovo. Acabei pegando e deixei o sangue quando quebriu o negócio. Tracanado também. Opa! Great Tree Sea Birds. Grit? O que é grit? Eu nunca ouvi falar dessa palavra. Grit. Vê se eu tô falando certo, Prunz. Fica ligeiro aí. Tem uma missão de você ver passarinhos, então. Provavelmente. Três pássaros. Ah, eita. Sabia que essa habilidade fazia isso não, que legal. Agora, vamo prestar atenção, né? Se tem a ver com passarinho, prestar atenção. Será que já passou com passarinho e eu não vi? Sempre entra isso na cabeça. Depois que você descobre que tem uma missão, você fala, ai meu Deus do céu. E se eu passei por algum e eu não vi? Sempre assim. Acho que não, né? Prestem atenção no mapa. Não, acho que não tinha mesmo. Acho que aquilo é o primeirão. No começo da tela, acho que não. Ah, não. Mas eu não vou... Eu vou ficar encucado se eu não checar. Curiar. Eu tenho que checar isso. O que é que tem uma estrela no canto? Ah, não adianta. Ele não mergulha. Não adianta. Se eu não checar, eu vou ficar encucado. Vai que tem um pássaro pra cá e eu perdi. E não é que tinha mesmo? Olha ali, ó. Dois de três. Tá vendo? Já ia perder uma conquista. Porque eu não prestei atenção naquela parte do mapa. Beleza. Que bom que a gente voltou. Então o primeiro tá bem no comecinho. O segundo tá nessa parte aqui. E torcer pro terceiro tá mais pra frente. Não ter perdido de novo. Tá claro, ele não foi ainda. Ok. A gente acabou de pegar um pássaro aqui. Acho que foi aqui que a gente achou o segundo, né? Ah, na verdade a gente passou aqui sim. A gente só não avançou, né? A gente já tinha esse caminho aqui, ó. Nossa! Que dano! Ah! Era um item. Que legal. O outro item. Daí de completar. Ah, parece uma coisa de absorver. Kirby... É que eu não lembro o nome disso. Ah, aqueles negócios que o pessoal usa em fábrica. Boa! Ah, pronto. O último que faltava aqui. Nesses aqui. Então, tá formando estrelas. Será que a gente tá ganhando essas estrelas? Ah, outro Aldoji. Dá pra ouvir o barulhinho certinho dele. Entendeu? Fala aí. Segundo Aldoji. Faltam mais dois. Tá. Vamos vir pelo canto. O que é aquilo ali? Ah, tá. Essa é uma placa de dica do caminho. Ah! Dá pra acessar essa área. Finalmente, hein? Outro Aldoji. Legal. Como é que é? Make landfall on the Isley of Thesery. Bom, não sei exatamente o que significa essa tradução, mas foi só literalmente a gente vim pra cá que ela habilitou. Três. O Aldoji diz falta um. Então, com isso falta o quê? Falta uma secreta ainda ali pra gente, tá? Olha que mamada o bicho na cadeirona ali na praia. Toma. Nossa, quase que eu apertei ele errado. Ixi, pra onde que isso aqui vai? Ah, foi só um corta caminho. Não, pera aí. A gente dá uma cadeirona de volta. Ah, olha a gaivota aqui, ó. Pronto. Cortamos as gaivotas. Vamos lá. Pegamos as gaivotas. Na verdade, são gaivotas. Toma, otário. Hum, de novo. Não tem nada. Não tem buraco. Fofoca. Foi. Ah, mais um aqui, ó. Dois. Faltam três. Curioso se essas estrelas... Ah, acho que é. Ah, deve ser. Deve ser. Porque pegando elas não habilita nada além de aparecer uma estrela. Então eu devo ganhá-las pra poder usar como... Pedras raras. Tem um civil de uma estrela aqui. Tem mesmo. Poupeiras. Mais um mod. Perbicano? Ah, completou. Também habilitou ali. Nossa senhora. O bicho esmagou na parede, mano. Que brisa, mano. O último lado do dia. Deixa eu voltar aqui pra saber se tinha alguma coisa aqui que eu perdi. Então a gente tava... Opa. Tem... Aqui, ó. Ah, a gente tava aqui. Então, beleza. Bora. Ah, que bom que o Curveio da voa. Ah, agora é pernas pra quem te quer e eu perdi o item aqui. Ah, não. O cara vai pegar isso. A moral. Ainda bem que eu só sugoi uma topeira qualquer. Olha o item ali embaixo. Pronto. Pronto. Aí, pronto. Ainda bem que tem essa praticidade. Fico com fome. Terminar a tela assim e pegar tudo aqui. O que é? Sobe, 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 sobe. Não acredito que deu certo. Dig up a maximum tomato. Nossa, sério? Eu queria só literalmente pegar o item que tava ali? Quase perdi-se. Não tinha soltado pra pegar a topeira, hein? Completou o stage. Pegou todos os Waddle Dees. Completou. Viu os três pássaros. As gaviotas. Fez aquele esquema de acessar a ilha lá. Onde tinha o Waddle Dees. E pegou o tomate que tava no caminho. Aqui, reda-reta final. Como eu já tava com a topeira. Pegando tudo mesmo. Cachorinho. Bernardo. Uma placa de outdoor. Só? Nossa, eu preciso que eu já pego mais. Kinder novos nessa tela. Mais uma tela concluída 100%. Essa aqui é a tela... Tela 7 do vídeo 8. Aí, mano. Mais uma fenda espaço-tempo aberta. Vamos pegar... Essa daqui agora. Vou aproveitar ainda. Smash and Slice. Sword Trial. Vamos ver o que que é. Flash and Slice. Cortar e fatiar? Ah, é desafio de... De... De leta. De blega. Olha. Legal que ele fica dando golpe do Link, né? Foi. Foi. Meu Deus. Ai, caramba. Achei que ia parar eles. Foi. Foi. Ah, e agora é boss. Ah, é o primeiro boss que a gente fez dentro do jogo. Primeiro boss não. Acho que é subchef, né? Ah, dá pra voar quando você tá dando o Buster. Meu Deus, viu o sangue. Nossa, dá muito dano fazer isso. Foi. Corre, 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 corre. Foi. Completei. É desafio porradeiro. Um minuto? Porra, não tô conseguindo fazer um dentro do tempo. Pronto. Mais uma. Ah, já tem... Quatro. Não contou, então. Acho que eu peguei lá. Não contou, sei lá. Então, próxima tela. É isso aí, gente. A gente vai ficando por aqui com a nossa parte oito do nosso vídeo. Que a gente terminou a tela sete agora. Ainda? Vou me confundir com isso. E a próxima parte do vídeo é a parte nove. Na tela oito. A gente vai acessar essa tela aqui, ó. Scale de... Nossa. Scale de Semente Summit. Não sei a tradução disso. Scale escala do Semente... Summit? O que é Summit? Verão? Summit? Sei lá. Sei lá o que é isso. Scale de Semente Summit. Então, essa é a próxima tela que a gente vai ver na gameplay de número nove. Na tela oito. Então, eu conto com a presença de vocês lá. Então, é isso aí. Tá curtindo essa série de gameplay? Se não, dê like no vídeo ainda aí. Dá um like aqui embaixo. E se é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações. Assim, o YouTube vai te avisar quando eu postar uma nova parte do vídeo. Ou até mesmo quando eu postar demais vídeos aqui no canal. Assim, você vai ser notificado pelo YouTube. E não vai perder nenhum vídeo aqui do canal. E isso ajuda a gente. E também te ajuda a ficar por dentro do que a gente tá postando aqui no canal. Então, é isso aí. Se inscreve e ativa o sino de notificação. E se você já é inscrito no canal e ainda não ativou o sino de notificações. Pô, quebra esse galho aí. Ativa o sino de notificações também. Vai ver que é por isso que você não tá vendo nossos vídeos, né? Não ativou o sino de notificação e o YouTube não tá te avisando. Então, é isso aí, galera. Muito obrigado aos nossos membros que apoiam o nosso canal aqui embaixo. E se você quer apoiar o nosso canal, o nosso trabalho também. Considere se tornar um membro aqui do canal. Só clicando no botão seja membro aqui embaixo. Então, é isso aí, galera. Valeu, falou e até mais. Vamos lá. Obrigado.